Recomendação medida curto prazo, apresenta-se o presidente da Comissão de Elaboração e Plano de Recuperação Econômica, Rui Augusto Gomes, e a reunião do Conselho-Ministro quarta semana. Ministro-Presidência, Conselho-Ministro Fidelis Lete Magalhães Ateten, Conselho-Ministro Seia Tempo Semana Ida, a textura de dia que medida da Recomendação Hiraque, a foi em deliberação. Comissão de Elaboração e Plano de Recuperação Econômica, Dr. Rui Augusto Gomes, me enrolou a apresentação. Recomendações de balão, vai ir ao Conselho-Ministro, em relação a medidas curto prazo, medidas de tempo barato, o sejulho, o fim do ano. Conselho-Ministro Rona proposta, recomendações de Hiraqueque, o Dr. Rui Gomes apresenta, e o Conselho-Ministro Seia Tempo Semana Ida, a atua estrutura de dia que medidas, recomendações de Hiraqueque, não semanou em Conselho-Ministro pela Rua da Liberação, em relação a recomendações de Hiraqueque, o Dr. Rui Augusto Gomes. E a apresentação, qualíamos com o contexto Timor-Leste Nian, diagnóstico da situação econômica e social. Molo Covid-19 foi impacto fórum da Timor-Leste. Felicitas Borges, Joanico Pinto, GMN.